É, eu quero só também já pontuar um negócio interessante, eu achei interessante que você falou que grande parte das pessoas, elas tem também uma pressão financeira pra que elas não tenham filhos, mas também tem uma pressão financeira e também o estilo de vida urbano mudou bastante, talvez isso não tá até atrapalhando as pessoas de casarem, Sérgio, o que que você acha? Tá. Que aí se a pessoa não casa, como é que a pessoa vai ter filho também, né? É, cara, e uma coisa assim que eu acompanhei em alguns momentos aí, tinha muita gente que casava porque assim, a pessoa namorava e aí vinha um momento que era, caramba, é melhor a gente casar, era casar pra dividir a conta, entendeu? Entendi. Às vezes a pessoa não casava porque ela era apaixonada, porque ela amava aquela pessoa e tal, ela casava mais por uma questão financeira, tanto que foram casamentos que não duraram muito tempo, entendeu? Acabaram se acabando rápido. Aí tipo assim, a pessoa ganha uns três, uns dois, aí juntando dá cinco. Dá cinco, então vamos, vamos, a gente já namora, você ganha três ou dois, vamos juntar, a gente tem cinco, aí eles, é, tô aqui, não tenho nada, só que isso aí não era o casamento, não tinha a força, né, que o casamento tem quando você gosta da pessoa e você quer mesmo construir uma família, tanto que depois esses casamentos aí, boa parte deles acabaram também, né, então assim, e o que que vai passando com o final do, com o tempo vai passando? Quando a pessoa fala assim, caramba, cara, eu tenho aqui minha casinha aqui, tudo bonitinho, quer saber, vou pôr alguém aqui dentro, né, pra quê, né? Aí, ah, tem um contrário também, né? É, ué, tem um contrário também, a pessoa se incomoda e fica ali, porque aí, ah, ela precisa do quê? Igual o três oitão aí, precisa do quê? Precisa sexo, sexo, o cara quer, arruma aí, não arruma, não? É, mais ou menos, o casamento, o objetivo do casamento não é foder, não, não é, não é foder, nem tudo, não, é um deles, né, é um deles, não tem muita experiência, o senhor casado, não transava mais antes e depois de casar, o senhor trepava mais antes e depois de casar, quem quer que trepa mais é solteiro ou é casado, se o senhor separar agora e entrar no aplicativo, hein, faz igual o cara que dá um cápsula, quando eu quero, eu pago, é que ele falou isso ou não? Aquele cara lá, que era amigual, que gastava supertavia, deixa eu, não, deixa eu corrigir, não falei isso não, falei isso não, o objetivo do casamento não é esse, isso aí tem razão, mas o objetivo do ser humano algumas vezes é foder, não, só isso, mas também, mas também, entendeu? E aí, pra que, aí, como bem colocado pelo três, pra que que o cara vai casar, quando você casa, né, acaba caindo, a qualidade é a quantidade, né? E aí, o que que o cara faz? Cair, fica sozinho, né? Mas você acha que, então isso é generalizado, por isso que você, porque assim, você olha pra Coreia, você olha pra Japão, são países muito diferentes também, porque você tem Portugal, você tem Itália, França, já depende de imigração, a Rússia tem uma taxa de natalidade menor que a dos Estados Unidos, por exemplo, então assim, é generalizado, né? É generalizado, não, isso aí é generalizado, eu acho que é uma geração mundial, tanto que é lá, cara, os caras, a China tá pagando pra galera ter, senão não vai ter, cara, não vai ter, cara. E isso atrapalha muito, porque o plano da China de se manter hegemônico, tanto na tecnologia, quanto na parte financeira, depende disso, né? Por isso que eles foram atrás disso, eles fizeram a conta, eles viram, ó, vai chegar uma hora que essa galera toda aqui não vai ser mais economicamente ativa, e aqui embaixo tem o que? Não tem ninguém, então a gente precisa cobrir esse buraco aqui, então vamos dar dinheiro pra galera fazer filho. Eu acho que vai ser um problema sério aí, eu meio, esse negócio aí, eu queria entender, né, ou a gente tivesse um jeito da gente vislumbrar, até que ponto desse colapso a gente vai chegar, porque você não tem medo não da gente colapsar de vez? Você acha que vai ter, esse rebote aí tá garantido? Tipo, a humanidade acabar? Não, acabar também não, né, mas entrar numa crise assim que a pessoa vai... É, vai ter queda da produtividade, aí já tem queda do PIB, queda dos serviços essenciais. A produtividade comparativa em relação ao resto do mundo desde que a gente nasceu, década de 80 pra cá, meu irmão, o Brasil só fez ferro em relação ao resto do mundo, né? O percentual do PIB brasileiro em relação ao resto do mundo caiu a metade em 20, 30 anos, né? Esse Brasil, mas se o Brasil dobrar, dobrar ele não volta a ser o que era em 2011, e aí na década de 80 era mais relevante no mundo do que em 2011. Mas assim, não sei com certeza, meu irmão, em relação ao resto do mundo, produtividade e PIB, porque é isso. Mas a minha questão é esse colapso aí que você mencionou, em que ponto que vai ser a lei do D'Newton, entendeu? O Japão tem praticamente a mesma riqueza que tinha em 89, o Japão tem a mesma riqueza, o Japão tá de lado, porra, há 20, 25 anos, há 30, 35 anos. A questão é que a população diminuindo, a porra continuando igual, per capita, assim, a questão é que isso não vai acontecer no Brasil. Não, né? Porque no Japão a cultura é totalmente diferente, a maioria dos japoneses gasta mais ou poupa mais? A maioria dos brasileiros gasta mais ou poupa mais? Aqui gasta, né? Quem sustenta a maioria dos velhos, é a poupança deles ou o INSS e Bolsa Família? É isso aí. Quem custa mais pro governo, a criança ou o velho? Mas aí você vem, você acha que vai ser esse colapso na sociedade ou no governo? Isso aconteceu. O Estado Social acaba, depois de certo ponto, como acabou na Venezuela e em Cuba. Tem bolsa pra mãe solteira, tem bolsa em Cuba pra mãe solteira na Venezuela? Não, por isso que a fecundidade lá inclusive colapsa. E quando a fecundidade colapsa, colapsa o sistema, o próprio governo e vai vir outra coisa. Eu acho que vai acontecer o que aconteceu em Roma, na Grécia, em todos os países que viveram. O welfare, diluição da moeda, domínio de valores femininos, colapso de fecundidade e o próximo etapa é o colapso do sistema. Acaba o welfare e vai voltando a cada um. E aí vai reagir? Vai reagir, porque a gente vai ser salvo pela terceira lei de Newton. Você tem fé na humanidade, assim. E as famílias que adotaram o Bitcoin vão sobreviver financeira e moralmente, fisicamente, e as outras vão ser obliteradas. Mas naquela época você não tinha nem a tecnologia, nem as próprias coisas que hoje são disponíveis, entendeu? Pra resolver um problema. Tinha tecnologia de ouro, quem guardou ouro preservou a riqueza, quem ficou usando a moeda diluída, todo mundo no rabo, não é isso? Quem tinha patrimônio, quem tinha títulos, direitos do governo que deixou de existir, se lascou, não é isso? Ou não? É. Mas o dólar físico, a tecnologia, o que tem mais valor? Um quilo de ouro ou um quilo de dólar físico? O ouro foi demonetizado, porque ele é inferior ao dólar em vários aspectos. Eu consigo passar com bolo de dólar na década de metais e não consigo com ouro. Um quilo de dólar, mesmo desmoralizado, desvalorizando mais de 95% em ouro, ainda leva mais riqueza em um quilo de nota do que um quilo de ouro, não é isso? A nota de dólar é mais líquida ou um quilo de ouro? Eu consigo vender ouro fácil? Ah, não. A nota de dólar, meu irmão, em qualquer lugar do mundo... A liquidez é... É liquidez, eu vou perder menos de 1%, de 1% ou menos, não é isso ou não? O ouro, não, calma, deixa eu ver a pureza, não sei o quê, não é isso? A liquidez não tem, exatamente. Aí você leva em um lugar, o cara vê uma pureza, você leva em outro, vê outro... Ele vai empurrar 10, 5, não sei o quê. Aí é um processo de semana, lixo ouro, não é isso? É, onde dá as mortes, né? Os garimpos é essa hora aí. Infelizmente, o dólar físico é uma tecnologia superior ao ouro. E o Bitcoin é superior ao dólar físico. Você chega aqui na 25 de março, há 10, 20 anos atrás, eles amavam o dólar, não é isso? Pagava muito mais que o dólar do que o comercial. Hoje em dia, eles não aceitam, odeiam a dólar, ele quer o SDT, que é o dólar que o cara manda pelo celular na hora lá para a família dele, para quando estudar ele na China, não é isso? O SDT. Ou não? Não é mais vontade para o cara, é o dólar físico ou o dólar que ele envia? Ah não, ele manda na hora. Ele manda para o banco na China e paga 6% a ele. O dólar físico não rende merda nenhuma, ele não consegue mandar para a China, não é isso? É isso aí. Bacana, pô. Ó, tem mais um tema para a gente. Comunicação, a gente está falando sobre, inclusive, a volta do X, parece que voltou, mas não voltou. Para mim não voltou, não. Não, para mim não voltou, não. Para alguns voltou, para mim não voltou, não. Dá um cafezinho para o mano aí. Ó, Magnato, eu pensei que já estava na hora de eu me picar, valeu. Porra, a balbada. R$12,00, bolor, botou coclão, não, velho. O quê? É. A gente tem hoje... Essa é caro, pô, essa não é. A gente, na tecnologia, tem como a gente querer se comunicar? Se eu quisesse falar com o Serjão e eu não tivesse o X, etc., eu usaria alguma tecnologia para a gente falar de tecnologias hoje que a gente pode se comunicar? Você já ouviu falar em Nostr, Serjão? O quê? Nostr, N-O-S-T-R. Não, por que... É uma rede social que os caras estão desenvolvendo aí, inclusive tem vários programadores brasileiros, que é uma rede social descentralizada e incensurável. Os caras acham que vai ser o marketplace, inclusive do futuro e tal. É o Bitcoin das redes sociais. É o Bitcoin das redes sociais. É esse negócio, você rodar um relay que é anônimo, não tem identificação nenhuma, é pseudônimo com o Bitcoin. Não tem como nenhum governo derrubar a porra. É tipo um torrent, mas que tem marketplace, tem conteúdo, tem a porra toda. Uma superplataforma é assim, desse jeito, descentralizada. É N-O-S-T-R, e é uma coisa que vale a pena você fazer um episódio também. Inclusive, um dos criadores é um brasileiro que foi doxado, inclusive, pela inteligência americana. Os caras meteram o nome do cara para o endereço, a porra toda. Não, e aí eu acho melhor não, o cara é procurado, porra. Não, ele não é procurado, ele não é acusado de porra nenhuma, ele foi doxado, foi exposto, que ele só tinha um pseudônimo. Mas é código aberto, o criador não tem poder nenhum sobre a porra, Anais. O criador sobre o Linux, ele pode mudar o Linux na sua casa? Porra nenhuma, Anais.